acerca da cora do norte, o jornal este que foi publicado dia 5 de 10 de 2017 então a notícia de agora, acabou de sair, atualizou 6h42 da manhã, agora são 6h54 a notícia nova acabou de sair, qual a notícia pessoal? Pyongyang ameaça Estados Unidos com série de ataques nucleares se continuar as provocações a agência central norte-coreana, KCNA, avisou Washington de que a Coreia do Norte desencadeará uma série de ataques nucleares contra os EUA se continuarem a um comportamento malicioso como os voos de bombardeiros perto da fronteira, expressou o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acusou os EUA de provocarem a Coreia do Norte com o voo dos seus bombardeiros perto da fronteira então pessoal, é o seguinte, e isso sim é verdade é uma provocativa e pode-se dizer assim que em dados momentos desse voo do bombardeiro perto da fronteira há informantes internacionais que falam que eles entram no espaço aéreo norte-coreano há dados do momento do voo, que os EUA entraram dentro desse último voo que teve aí, eles entraram dentro do espaço aéreo como a gente tá acompanhando matéria após matéria, então a gente podemos falar, né, que o último voo foi muito provocativo, tá, ao passo que os aviões entraram dentro do espaço aéreo da Coreia do Norte, tá, então essa notícia aqui pessoal não é uma notícia fake, essa notícia está tratando que uma próxima, um próximo voo provocativo perto da fronteira, eles vão fazer uma série de ataques nucleares, é mole pessoal vamos até mostrar a data de volta aqui, pra você ver que as coisas estão crescendo, não está diminuindo não pessoal, aqui é 5 do 10 de 2017, aqui ó 5 do 10 de 2017, às 6 e 42, atualizou agora, ela acerta a notícia, 4 e 57 da manhã, e ela foi atualizada, porque atualizou, é, porque é, tem fundamento, aqui ó, ok? vamos terminar de ler aqui pessoal, os maníacos, esse aqui é a Coreia do Norte, respondendo, né, os maníacos de guerra imperialista norte-americanos devem se lembrar de que eles vão enfrentar uma série de ataques nucleares se continuarem o comportamento maliciosamente, enviando bombardeio estratégico diante das forças armadas revolucionárias da Coreia do Norte, totalmente prontas para abrir fogo, é, de retaliação, e quando eles falam isso aqui pessoal, quando eles falam assim, é, é, totalmente prontas para abrir fogo não duvide pessoal, não duvide, é, essas palavras aqui, uma vez foram fakes, né, mas nessa altura, como diz aqui na minha terra, nessa altura do campeonato que nós vemos retórica, que nós vemos retóricas agressivas, retóricas de morte, retóricas nucleares, nós podemos entender que nós estamos vivendo uma pré-guerra acerca dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, né, a situação não é, não é brincadeira, não é brincadeira não, você pode ver agora são 6 horas, é, 6h50 da manhã, eu estou por aqui, eu não estaria acordado uma hora dessa, acordado e cobrindo essas informações, à toa, se, se, se tivesse um clima de paz, eu não ia dormir, eu ia ter que acordar, estava por 9 horas, mas não, estamos de plantão, cobrindo, é, porque nós sabemos que, que a coisa é grave, eu não sei porque que as mídias locais não estão cobrindo isso aí, era pra estar, era pra ter um, pelo menos um jornal, ligado nisso aí, e, e a cada, uma hora atualizando informações, pra você ver aqui, mas é uma coisa que, não é, não é com a gente, né, a Coreia do Norte prometeu obter vitória final sobre os beliciosos americanos, tá, a Coreia do Norte devota, é, porque, é, por mais que os inimigos lutem desesperadamente, o exército do povo norte-coreano vão, com certeza, obter a vitória final, lembra, só, no espírito da auto-suficiência e auto-desenvolvimento, apoiados por seu líder, a história vai mostrar, como o exército e o povo norte-coreano, vão punir o imperialista norte-americano, em um confronto, sublinhou a KCNA, as novas ameaças surgem em um momento, em que o presidente norte-americano, Donald Trump, parece ter abandonado a possibilidade de uma solução diplomática, nessa semana, é, que Taylor está perdendo o seu tempo, caso ele falou, né, tentando negociar com Kim Jong-un, ok, então essa foi a informação, Kim Jong-un, ameaçando um próximo voo malicioso, perto da fronteira, da sua fronteira, e desencadeará, com vários ataques nucleares, é mole? Vários ataques nucleares, é isso mesmo, pessoal que está ouvindo, é, um próximo voo malicioso, será desencadeado, é, diversos ataques nucleares, tá, Kim Jong-un ameaça, epa, com série de ataques nucleares, se continuarem com provocações, tá, você vê que o nível de, de, de agressividade, e a conversa retórica agressiva, aumentou, tá, qualquer novidade eu trago pra você no canal, ok, um abraço forte, do BVT, nós estamos de olho, nós estamos ligados.